Novidades importantes para 2024 e Lewis Hamilton fala sobre Verstappen, Alonso e ele mesmo, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do E-Saka Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos algumas novidades, começando com o seguinte então. Para 2024 algumas novidades já estão confirmadas e duas delas são extremamente importantes para testes iniciais dos carros. Estamos falando do aumento da quilometragem de filmagens, daquelas filmagens que as equipes geralmente fazem no início da temporada para ver se está tudo certo com o carro, agora de 100 eles poderão dar 200 quilômetros para poder testar os seus principais sistemas, e etc. Pode parecer pouco, mas as equipes utilizam esse período das filmagens, é muito comum, vamos supor que a equipe mostra o carro dela ao mundo ali no final de fevereiro ou no meio de fevereiro e depois já bota o carro na pista para dar umas voltas antes mesmo até do teste de pré-temporada. Isso é importante para testar se está tudo funcionando direitinho, para ver se o carro não está com algum problema grave que impediria por exemplo de participar da pré-temporada, então você consegue resolver determinadas coisas logo com esse teste de 100 quilômetros que na verdade é utilizado oficialmente para fazer filmagens promocionais para patrocinadores, etc. Muitos desses vídeos acabam aparecendo nos canais oficiais do YouTube, das equipes, mas obviamente vão aproveitar isso e durante a temporada também se utilizam desses 100 quilômetros para poder fazer mais um teste aqui, outro ali, a Ferrari mesmo fez recentemente para testar um assoalho, então agora com 200 quilômetros veremos mais ainda esses testes sendo feitos. E outra mudança importante também é relacionada aos testes de pré-temporada. Em 2023 nós tivemos um acréscimo de meia hora nas sessões de pré-temporada e agora em 2024 essa meia hora será retirada, então nós teremos algo mais próximo do que acontecia antes de 2023. Serão três dias de testes e essa meia hora vai ser retirada, então as equipes terão menos tempo de pista nos testes de pré-temporada. Há quem goste, há quem não goste, é claro que por exemplo para um produtor de conteúdo como eu, ou às vezes você que tá assim sedento por Fórmula 1, ter menos tempo de teste é ruim, mas para quem gosta da imprevisibilidade, não deixar as equipes arrumarem direito os seus carros, acaba sendo bom, porque como esses testes estão ficando cada vez mais próximos da primeira prova, então todo mundo chega ali no primeiro grande prêmio numa incógnita gigantesca, às vezes o carro não tá funcionando direito, você tem um resultado um pouco diferente do normal, fora do padrão, então esse tipo de coisa acaba acontecendo. Outro detalhe também importante é que a retirada dos aquecedores de pneus, pelo visto, será adiado mesmo para 2025, não teremos mais em 2024 então a introdução dessa novidade dos pneus sem aquecedores e também outro ponto chave que precisamos falar é que aquelas exceções que a FIA dá para as equipes para virar a noite trabalhando num carro, às vezes um carro que ficou muito danificado numa batida na sexta, no sábado, então precisa virar a noite arrumando, fazendo algum trabalho, essas exceções serão reduzidas em 2024. Você tem três períodos que a FIA permite usar essas exceções e para cada período você tem uma quantidade X de exceções. Por exemplo, durante o final de semana de grande prêmio, aquele período em sexta, sábado e domingo, as equipes podem se utilizar duas vezes no ano para virar a noite, nesse período entre sexta e domingo, trabalhando no carro. Esse período em específico vai permanecer dois, mas o período fora disso, por exemplo, na segunda-feira, na semana de corrida e tal, vai reduzir de quatro para três, de quatro para dois e aí você vai tendo menos exceções para as equipes. A ideia das exceções é o quê? As equipes são obrigadas a dar descanso para os seus funcionários, mas por conta justamente de uma situação de força maior, você pode colocar essa galera para trabalhar um pouquinho a mais ou uma noite a mais no ano, duas noites a mais no ano, por isso que o nome é exceção. A ideia é você dar descanso, porque se você não colocasse essa regra, as equipes vão forçar seus funcionários a virar toda noite ali trabalhando e óbvio que o controle disso também é muito difícil, a gente não sabe como nas fábricas as coisas acontecem, já que nas fábricas tem muito mais flexibilidade para esse tipo de coisa, o detalhe mesmo está mais ali no paddock no final de semana de corrida. Então essas são algumas novidades para 2024 que estão bem interessantes, eles devem ter um impacto considerável nas equipes, nos testes, na ordem de forças, vamos ver se vai realmente fazer alguma grande diferença. Agora vamos falar sobre Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial deu uma entrevista, você confere as fontes sempre na descrição, em que ele comenta sobre a performance dele, Verstappen, Alonso, foi perguntado se talvez Verstappen estivesse entregando mais do que ele e Alonso e Hamilton discordou, falou que dentro da realidade de cada um deles estão entregando o seu melhor, estão entregando o máximo, estão andando em altíssimo nível, não necessariamente um está melhor do que o outro. Então fazendo uma proporção, Hamilton diz que está todo mundo no mesmo nível e é interessante como ele cita apenas Alonso e Verstappen além dele mesmo. Ele não coloca, por exemplo, Russell ou Leclerc, enfim, ele não coloca outros pilotos porque é quase uma unanimidade na Fórmula 1 hoje que os três principais pilotos da categoria são esses três. Então o próprio Hamilton não foge muito disso. E ele dá um conselho para o Verstappen que acaba sendo aquele conselho meio vazio, falando que é para ele continuar fazendo esse trabalho extraordinário, para ele não parar, tipo aquela coisa bem normal, bem padrão mesmo, que a gente já está acostumado a ouvir. Mas o interessante também é que o próprio Hamilton fala do amadurecimento dele. Fala que ele era apenas uma criança, entre aspas, muito jovem quando iniciou na Fórmula 1, tinha ainda muito que aprender, estava meio perdido e hoje ele está em um nível completamente diferente, está super feliz, está maduro, sabe muito bem o que ele quer nas pistas, os objetivos que ele tem traçado. Então é uma mudança da água para o vinho do Hamilton jovem para o Hamilton adulto, para o Hamilton veterano, que provavelmente está no seu último contrato até 2025. Ele disse que são 16 anos absurdos na Fórmula 1 e é legal ver o Hamilton realmente nessa evolução que ele teve do início da carreira para agora. Ele faz parte de uma geração que eu assisti a carreira desde o início, que eu acompanhei sistematicamente a carreira desde o início. Então para mim é muito legal ver isso, o Vettel também vi ali desde o início. O Alonso quando eu fui ver sistematicamente ele já estava na Fórmula 1, antes eu assisti alguns flashes. Então é bem legal mesmo. Agora eu devo concordar com o Hamilton que dentro das circunstâncias de cada equipe, Alonso, ele e Verstappen estão entregando o máximo. O Hamilton está extraindo o que pode da Mercedes, o Alonso está extraindo o que pode da Aston e o Verstappen está extraindo o que pode da Red Bull. Talvez hoje, como já disse algumas vezes aqui no canal, se você colocasse os três para andar ali no mesmo carro, o Verstappen estivesse no nível superior, porque é mais jovem, está ainda para chegar no seu ápice, provavelmente não chegou ainda no melhor dele, ele está naquele período absurdo, o Hamilton e o Alonso já estão velhos, querendo ou não eles não têm mais o mesmo ímpeto, querendo ou não o reflexo começa a diminuir, por mais que eles estejam ainda andando muito bem. Então você tem alguns detalhes que dão uma vantagem para o Verstappen e eu enxergo como o Verstappen sendo o principal piloto desse momento da Fórmula 1, mas com certeza Verstappen, Alonso e Hamilton são os caras do grid, os caras que eu sempre fico de olho ali para ver o que eles vão tirar da cartola, uma ultrapassagem, uma defesa, uma estratégia diferente, uma volta especial e é isso que faz o esporte em si ser apaixonante, são esses detalhes, esses grandes pilotos, esses gêmeos. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e também falo para você entrar na Instant Game e comprar seus jogos e gift cards lá pelo link do canal. Um grande abraço, valeu e falou!